E peguem essa decoração aqui do hostel, ó, bem boliviana. O relógio que gira no sentido anti-horário, eu vou mostrar pra vocês que também é uma curiosidade aqui. Eu subi bastante, agora a foto já tá chegando disparado. E como eu falei pra vocês, olha aqui, ó, o feto de lhama, que é muito utilizado aqui na área de construção. Bom dia, meu povo, dia 2 aqui na Bolívia, eu já tomei meu café, foi um café assim simples, mas que super atendeu, principalmente porque aqui no hostel eu tô pagando 87 reais pra 3 diários, tá gente? Já incluso aí o café da manhã, então menos de 30 reais eu vou deixar na descrição do vídeo também o link do hostel que eu fiquei. E se você não gosta de ficar em hostel, vem casal, vem com amigos, quer ficar em hotel, os hotéis também são baratos, tá? Você consegue aí 3 diários, em torno de 300, 400 reais, é claro que vai ter ali um hotel mais renomado, mas aqui em La Paz você consegue. Hotel em conta, com boa avaliação e com uma localização também legal. E peguem essa decoração aqui do hostel, ó, bem boliviana, top. O meu quarto tem 8 camas, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês porque tem gente lá dormindo. Mas tô mostrando já aqui, ó, a parte externa que eu gostei bastante. E o hostel, ele fica próximo do centro, mas não tão no centro. E por que que isso é importante? O centro, por mais que seja ali aquela região onde tem a maior parte dos pontos turísticos e tal, ficar lá nem sempre vai ser a melhor opção. Por quê? Por ter a maior parte de pessoas, é uma parte sem mais perigosa. Então eu tô aqui, próximo do centro, mas não no centrinho, no centrinho. Daqui pra lá dá uns cerca de 10, 15 minutinhos de ônibus, tá? Então eu decidi ficar aqui por ser mais tranquila. É uma região, assim, mais de casa. Então é bem de boa ficar aqui também. E é isso, vou lá agora pegar o busão, que hoje o rolê vai ser pelo centro turístico ali de La Paz, né? Essa capital da Bolívia, que é a capital mais alta do mundo. E no decorrer do vídeo eu vou contar mais algumas curiosidades pra vocês. Tô animada. E eu perguntei na rua até a moça me ajudou, né? Eu já tinha perguntado lá no hostel. É duas quadras daqui, próxima rua, onde tem uma praça de... Já tem um ônibus aqui pro centro, tá? Então eu vou passar lá e já vou pegar o busão pra ir pro centro. Descer lá em uma das praças mais famosas e dar um colezão pelo centro turístico de La Paz. E, gente, já tá incomodando bastante, tá? Falta de ar. Eu confesso que ontem tava pior. Mas eu acordei com o nariz bem sacaneado de noite, assim. Mas é isso. Por enquanto não tô tendo nada de muito grave. Só o nariz que incomoda bastante. E... Boca ressecada, essas coisas. Tem que beber bastante água, né? Já tô até com água aqui, então vai ir bebendo. De lá pra cá, gente, demorou cerca de 12 minutinhos e o transporte custou 2 bolíva, tá? É um pouco mais barato do que sair de lá do aeroporto. E eu já tô aqui na praça São Francisco que eu vou atravessar e vou mostrar a praça lá pra vocês. Mas eu quero mostrar já pra vocês, assim, como é que a geografia aqui é diferente. Aqui, La Paz, é como se a gente estivesse aqui, onde eu tô, num vale. E aí as pessoas têm que construir nas alturas, né? Parece até com a comunidade que a gente vê no Brasil. Mas aqui acontece isso por conta da geografia mesmo. Não tem como construir na parte reta, sabe? Então tem a parte reta, é como se estivesse num vale. E a parte superior. Por isso que o maior meio aqui de transporte são os bondinhos, sabe? São os teleféricos. Eu vou até mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar agora pra vocês que aqui, desse lugar que eu tô, dá pra ter essa visão ampla. E cheguei aqui agora na maior praça urbana aqui de La Paz, na Bolívia. E essa praça, ela é conhecidamente aí por ter protestos, por ter manifestações, até apresentações, sabe? Rola apresentação aí durante o dia. E aqui também você vai ver bastante do artesanato boliviano. Então se você quer conhecer um pouquinho mais a cultura da Bolívia, você tem que passar nessa praça. Que fica aqui, bem na região central. Aqui, ao redor da praça, também fica a Igreja de São Francisco, que eu tô aqui, ó. Na frente dela, inclusive, é a Igreja de Convento de São Francisco. E logo atrás, deixa eu ver se eu consigo girar pra vocês, ó. Fica o Mercado Lanza. Aí que tá girando. Ele fica logo aqui, ó, também. Então você consegue conhecer todas essas atrações turísticas numa curta caminhada, né? Porque fica tudo aqui ao redor da praça. Como é uma região central, você vai ver aqui bastante turista e também a galera local, tá? E aqui você pode experimentar algumas comidinhas típicas, ver artesanato mesmo. E viver um pouco mais da cultura boliviana. Vou tentar entrar aqui agora na igreja pra mostrar um pouquinho da igreja lá pra vocês por dentro. Ah, e uma curiosidade é que aqui o trânsito em La Paz é bem caótico, tá? Você tem que prestar atenção pra atravessar a rua. Tem muito policial, o guarda municipal ali ajudando. Mas é muito carro, muita micro-ônibus, né? Que na verdade são vans, que foi até que eu peguei. Então você tem que ficar atento ali pra atravessar pra você não se lascar. E as ruas, gente, são bem irregulares, tá? Então olhem também onde vocês estão pisando. Porque eu já levei um tambão aqui, mas fiquei meu joelho, inclusive. Mas nada grave, vou continuar aqui a caminhada. Mas fiquem atentos aí pra vocês não caírem também, né? Então se liga onde tá pisando, olha pro chão direitinho pra você caminhar de boa. Bora lá, dá uma olhada aqui na praça e depois entrar na igreja. Música 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 Entrei lá na igreja. Essa igreja foi construída no século XVIII e é um dos principais monumentos aqui da época de Colônia, tá? Da Bolívia. Mas infelizmente lá dentro não pode gravar. Infelizmente ou felizmente, né? Também pra galera respeitar ali a oração, né? Um espaço de oração ali pras pessoas. Então não pode gravar e nem tirar foto. Então você vai ter que vir aqui em La Paz pra conhecer a igreja, que é bem bonita, tá? E se você é católico, você não pode deixar de conhecer. Agora vai dar uma andada ali na praça mesmo e depois dar uma passadinha no mercado lá. E uma curiosidade sobre a religião aqui da Bolívia é que como eles têm origens indígenas e eles foram colonizados pelos espanhóis, eles têm influência de ambas as partes, tá? Então eles são aqui, a maior parte é católico mesmo. Mas eles têm influência ali e eles fazem alguns rituais pagãos. Inclusive aqui tem o mercado das bruxas, né? Você consegue comprar a porção mágica, consegue comprar algumas coisas pra fazer ritual. Eu vou tentar dar uma passadinha lá hoje, senão eu vou outro dia, mas com certeza eu vou dar uma passadinha lá. Porque eu acredito que seja um mercado bem diferente. Então ele tem essa influência aí das duas coisas e eles acreditam nas duas coisas ali, tá? Inclusive eu tava lendo aqui que parece que quando eles vão fazer uma construção de uma casa, eles têm que enterrar um filhote e uma lhama ali pra dar certo a construção. Então tem algumas coisas ali, alguns rituais que eles fazem e eles não abrem mão. Mesmo a maior parte aqui da religião da Bolívia sendo católica. A maior parte das lojas aqui do mercado estão fechadas, mas é como se fosse o mercado municipal. Tem coisa pra comer, tem livraria, tem acessório. Mas infelizmente, acho que pela hora também, quando eu tô aqui, são 10 horas, ainda tá cedo. A maior parte tá fechada, né? E eu perguntei aqui também com o meu espanhol arregado, só que não. E eles falaram que realmente abrem mais tarde. Então não estão fechadas não, eles só abrem mais tarde mesmo. Vou tentar vir aqui depois, mais calma. Ó, e aqui você vai andando, você vai encontrar nos bancos, tá? 24 horas, bem pro Rio de Aixate. E eu caminhei cerca de 12 minutinhos e cheguei aqui na Praça Murilo, que também é uma praça super importante. Ao redor da praça ficam vários prédios importantes aqui pra capital da Bolívia. Fica o Palácio do Governo, fica a Catedral Metropolitana. E também fica a Assembleia. Inclusive na Assembleia tem um relógio que gira no sentido anti-horário. Eu vou mostrar pra vocês que também é uma curiosidade aqui da Bolívia. Mas no centro da praça também fica ali uma escultura, né? Bem imponente. Por quê? A praça tem esse nome por conta de Pedro Murilo, que foi importante aqui pra independência da Bolívia. E no centro da praça fica a escultura dele em homenagem a ele, que foi esse marco tão importante aqui pra independência do país. E uma curiosidade é que a praça é frequentada por bastante gente local. E tem muito pombo, gente. Muito pombo. E aqui é bem comum, eles brincaram com os pombo e tal. Toda hora quando eu vou assim. E eles alimentam os pombos, então não se esquentem com isso, tá? Logo assim no centro da praça tem muito pombo. Acho que foi a praça que eu vi mais bem pombo na minha vida. Então é bem comum por aqui. Como símbolo de identidade aqui da Bolívia, o governo boliviano mandou inverter o relógio da Bolívia. E o relógio da Bolívia, ele gira sentido anti-horário. Por que isso? O governo da Bolívia entende que se a gente mora na região sul, no hemisfério sul, na verdade o relógio deveria seguir sentido anti-horário, tá? Ele deveria girar pro outro lado. E que na verdade ele só gira ali no sentido horário por conta dos povos com dinheiro. Basicamente é isso que ele defende. Só que existem físicos que acham que essa afirmação dele é bem polêmica. Porque na verdade o relógio gira no sentido anti-horário porque teve uma convenção ali universal. Então na verdade convencionou-se que ele giraria dessa forma. Então não era uma questão de diminuir os outros povos. E sim por uma questão de convenção. E aí? O que você acha? Acho que foi uma convenção mesmo? Ou era por essa questão de diminuir? E quem tá aqui na América do Sul, que foram os povos colonizados, não teriam o direito de opinar sobre isso? E depois de sair lá da praia, eu vim aqui no Shopping Norte pra comer. Eu também queria o banheiro. E aqui no sexto andar do shopping tem um restaurante que serve o menu. E o menu é super completo, vou ler pra vocês. De entrada vem um buffet lá onde você se serve. Você pode pegar o que você quiser da sua hora. Depois tem uma sopa de macarrão com money. É um macarrãozinho assim. É bem gostosa a sopa, tá gente? É bem gostosa. E de hoje tem o prato do dia que é chicarrão de polo. É tipo um polo frito, né? Um frango frito. E vem assim, o chicanão é como se fosse um milho ressecado, assim, sabe? É diferente. Mas eu gostei assim, tá? Eu gostei assim. Me lembrou um pouquinho assim de canjica, mas uma canjica mais ressecada. Não sei explicar. Mas é diferente. É bom você experimentar também. E ainda vem de sobremesa gelatina. Achei bem bom o valor, 25 bolivianos. E aí como eu pedi uma água, deu tudo 33 bolivianos. E aqui você pode pagar no cartão. Lembrando que quem vai pagar o cartão, né? Usar aí a Wiser. Lembra que pra passar aqui nas máquinas, você tem que transformar em dólar, tá? Não vai passar se estiver em real. E não tem boliviano na Wiser. Então você pode deixar em dólar, passar no débito que vai dar certo. Mas tá aprovada aí a comédia típica da Bolívia. E depois de caminhar mais um pouquinho, eu fechei ali o meu passeio de amanhã. E amanhã eu falo pra vocês a agência direitinho. Pra eu ver se vai ser uma agência boa. Eu subi bastante. Agora a foto já tá chegando disparada. E eu cheguei aqui agora no Mercado das Bruxas. Que é um mercado assim a céu aberto, tá? Como eu falei pra vocês, aqui eles são bem supersticiosos. Tem essa parte de superstição. Então você consegue aqui comprar porção mágica. Consegue comprar lhama pra fazer algumas coisas. Então assim, aqui tem de tudo. Desde roupa, desde você comprar alguma porção mágica, alguma coisa assim. É bem divertido. E com as cores bem bolivianas. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, olha. E aqui tem um monte de coisa típica daqui. Tem umas lhamazinhas. Olha que bonitinho. Tem roupa típica também. Até fica inclinada pra ver se comprava. Em torno de 100. Tem blusa. Também. Casaco quentinho. Tem muita coisa. Ah, e tem isso aqui também. Que é bastante utilizado aí nessa questão da altitude. Que é a coca, né? Que é a folha da cocaína. Mas pra chegar na cocaína é outro nível, tá? Então não se preocupem com isso. Que isso não dá alucinação. Aí esse aqui é chá. E tem aqui a balinha. Até que eu comprei. Eu comprei uma balinha aqui, ó. Com os toquinhos bolivianos. Os toquinhos também, ó. Bem típicas. Super coloridas. E como eu falei pra vocês, olha aqui, ó. O feto de lhama. Que é muito utilizado aqui na área de construção. E, ó. Várias poçõezinhas mágicas. Várias coisinhas pra oferendas. Gente, tem de tudo. Uma bonequinha. Tem roupa aqui também. Ó, tem até perfume pra amor. E acredite você, o Nome Bruxaria. Fato é que a Bolívia acredita. E isso que importa. Se a gente tá aqui, é importante a gente conhecer um pouquinho da cultura. Porque é isso que a gente faz viajando, né? É entender um pouquinho da cultura do outro. E até a gente aprende a ser mais tolerante. A entender o que cada um pensa. E estar aqui no Mercado das Bruxas é realmente diferente, tá? Você entrar nas lojinhas e ver tudo é muito diferente. Eu super te aconselho que você venha. Além disso, a entrada é gratuita, né, gente? Que é na rua. Então, mais um rolê gratuito aqui pra você fazer em La Paz. E aqui, ó, tem várias barraquinhas com diversos sabores, ó. Caramola, laranja. E eu perguntei qual que era mais boliviana. Ela falou, papaya, que é mamão. E aí eu pedi um desses, o de papaya. Isso é R$6,00. R$6,00 boliviano. Melhor que fizer. Vou com menos de R$6,00. Isso tá gigante. Olha o tamanho. É basicamente marrom, batido ao leite. Como eu tô sentindo aqui. Bom. La Paz é a capital mais alta do mundo. E o maior meio de transporte aqui de La Paz são os teleféricos que interligam aqui a cidade. Bora lá andar um pouquinho de teleférico. O ticket costou 3 bolivianos. Levando em consideração que aqui, na data que eu tô, tá tipo R$1,00 pra cada 1,35 bolivianos. Mais ou menos isso. Eu confesso que eu não sei pra onde eu tô indo, tá gente? Eu não vou pegar qualquer mão aqui. Só pra andar de teleférico. Depois eu volto pro meu lugar. E é isso. Turista é isso aí que faz. Descobri que tô indo pra estação central, gente. É uma bebeira. Gente, eu gostei tanto de andar de teleférico. Eu tô indo pra o hostel de teleférico. Lá eles tinham montado o mapinha. E eu, juntando as linhas, dava pra eu voltar de teleférico. E aqui, ó, tá diferente. Porque é em cima da rua mesmo. Aí eu passo as carinhas lá embaixo. E a gente é aqui em cima da mesma maneira. Tem várias linhas, né? Então, sei lá quantas linhas são. Não sei que eu vou pegar 4 linhas pra conseguir chegar no hoje. Mas vai dar certo. Aí você paga um pouquinho a mais quando você vai pegar várias linhas. Eu paguei 7 bolivianos em vez de 3 quando foi uma linha só. Gente, deu tudo certo na integração do bondinho. Achei até mais legal porque eu vi a parte da cidade. A parte da geografia, né? Vi as montanhas. E vi também as casas. Muito divertido. Durou cerca de 20 minutinhos. E agora, dessa estação aqui amarela, né? Até lá. O hostel tá dando 8 minutinhos andando. Então, bem tranquilo. Vou chegar lá no hostel. Agora eu vou descansar. Porque eu bati perna hoje. Mesmo depois de ter levado um tombão logo no início do dia. Eu nem mostrei isso pra vocês. Porque eu ainda tava refletindo aqui. As ruas aqui em La Paz são muito irregulares, tá? Então, prestem atenção onde vocês estão pisando. Porque se tudo é mole, já é. E foi numa dessas. Se deu dar um mole, torci meu pé. E caí de joelho no chão. Mas, assim, meu pé tá dolorido. Meu joelho tá dolorido. Mas nada grave, né? Tô conseguindo andar de boa. É isso. Amanhã tem passeio. E tem novo episódio pra vocês. E chegamos aqui em Chacataya. E a gente tá aqui a 5.200 de altitude. Eu acho que esse é o maior desafio que eu já fiz na vida. Parece que o coração vai sair da boca. Tô indo lá, ó. Eu e Camila. A gente tá aqui. Morrendo. Mas indo. Devagar e sempre. É o lema. Você passa, você passa. Porque o coração sofre. Consegui, consegui, galera. E aí, eu tô... É o lema. A CIDADE NO BRASIL